Esta exposição funciona como uma espécie de convite à descoberta de uma mundividência toda no feminino, onde várias noções de beleza e a firmeza dos contornos acabam por se esbater um bocado numa atmosfera um bocado nebulosa, que pode ser vista tanto de uma forma onírica como interpretada de um ponto de vista mais fantasmagórico, talvez. Seguimos, de certa forma, o rastro simbólico da vida adulta de uma mulher, onde cada momento acaba por se revestir de uma certa carga dramática, quase teatral. Há, obviamente, um padrão de preto e branco, de falta de cor, de monocromia, como lhe quisermos chamar, um padrão de distorção, com traços muito delicados e difusos, e uma composição, no geral, bastante suja, ou com alguma sujidade propositada. Toda esta imagética pretende, pela sua subjetividade, desafiar um bocado um observador, muitas vezes mais passivo, por estar perante, às vezes, obras demasiado auto-explicativas, demasiado passivo, que não se permite especular, inventar histórias, pensar por si mesmo sobre aquilo que está a ver. O que se pretende, no fundo, é desafiar o observador, convocá-lo para um papel de contador de histórias. Histórias que, aqui, acabam por ser um pouco guiadas, já estão pré-escritas, por mim, através dos excertos que se fazem acompanhar. E estes excertos pertencem a um conjunto de cartas, novas cartas portuguesas, as novas cartas portuguesas, escritas por Três Marias, muito especiais, que, a seis mãos, desceram a sua arte, a sua ordem, o seu mundo, muito próprio, numa teia ficcional de liberdade, à qual eu, hoje, tento aqui, com esta exposição, prestar a minha homenagem e agradecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho